Olá pessoal eu sou Lucy Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer um pote decorado espero que vocês gostem do vídeo esse é um pote de geleia e eu vou usá-lo na minha decoração eu vou pintar o pote com uma mistura de verniz acrílico fosco e glitter na cor prata mas antes não esqueça de passar um pano com álcool para remover toda a sujeira e a oleosidade do vidro para aplicar o verniz eu vou usar uma esponja porque o efeito fica bem legal e aí Amém. Para a minha decoração, eu vou usar lantejoulas, pedras, bijuterias, perlas e biçangas. Para colar essas peças no vidro, eu vou usar o adesivo de silicone. Se você quiser, pode usar a cola quente. Eu prefiro usar o adesivo de silicone, porque o tempo de secagem é bem maior que o da cola quente. Se você colar alguma peça fora do lugar, dá para ajustar, coisa que com a cola quente não dá. Não esqueça de deixar o seu gostei, de fazer um comentário e de se inscrever no meu canal. Seu comentário é muito importante para que haja interação e o vídeo ganhe relevância aqui no Youtube, com elogios, com sugestões, dicas e até mesmo um olá já ajuda bastante. Música Música Amém. 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 E assim que o pote fica, eu gostei bastante da decoração, vocês o que acharam? Gostaram também? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, um beijo e até o próximo vídeo. Amém.